Na cerimônia de apresentação de novos generais, a presidenta Dilma Rousseff lembra a importância das Forças Armadas para o país e garante que mesmo no momento de reequilíbrio fiscal, é preciso investir nos projetos prioritários dessa área. A cerimônia acontece sempre no fim do ano. Ao todo, 99 oficiais generais da Marinha, Exército e Aeronáutica foram promovidos em 2015 e como manda a tradição, foram cumprimentados um a um pela presidenta Dilma Rousseff, acompanhada do vice Michel Temer e do ministro da Defesa Aldo Rebelo. O comandante do Exército, General Vilas Boas, fez um discurso de saudação à presidenta. Dilma Rousseff aproveitou para destacar a importância das Forças Armadas no apoio e defesa da população, como no combate ao mosquito Aedes aegypti, por exemplo, transmissor da dengue, chikungunya e do vírus Zika, que pode causar a microcefalia. É muito importante o papel das Forças Armadas, tanto no que se refere à garantia da lei e da ordem, não só nos grandes eventos, mas em momentos bastante decisivos para a firmação do papel do nosso país. Não só nos desastres naturais, quando as Forças Armadas ocupam a frente e a liderança do Sistema Nacional de Defesa Civil. Dilma Rousseff destacou ainda que o Brasil está avançando na conquista da autonomia no domínio da energia nuclear. Para a presidenta, os projetos das Forças Armadas têm papel fundamental, mesmo em tempos de ajuste nas contas. O Programa Nuclear da Marinha e o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o PROSUB, avançaram muito durante o meu governo. O projeto piloto do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira, o SISFROM, que está centrado em Dourados, no Mato Grosso do Sul, atingiu já 64% de sua execução em 2015. O projeto estratégico FX2, cuja assinatura do contrato financeiro comemoramos recentemente, dotará o Brasil de um caça supersônico de última geração. Sua execução propiciará ampla transferência de tecnologia e geração de milhares de empregos no setor aeroespacial. Cito também o projeto KC-390, o maior avião já fabricado no Brasil.